Olá a todos! O transporte marítimo é muito utilizado nos dias de hoje para as importações e exportações serem realizadas. E esse transporte só é realizado graças aos navios. Entretanto, você já parou para pensar em como os navios são colocados no mar depois de construídos? Eu me chamo João Pedro Manetti, este é o canal Arquivos Ocultos e hoje nós vamos te mostrar como isso acontece. Após a construção dos navios, existem duas formas de colocá-los no mar. A primeira e mais utilizada é chamada de lançamento e consiste em colocar o navio em uma rambo inclinada preso a cabos de aço. Assistindo ao lançamento, parece que o navio vai afundar, não é mesmo? Mas graças aos cabos de aço, isso não acontece, pois eles dão a sustentação necessária para que o navio retorne do impulso dado pela rampa. A segunda forma é bem menos utilizada do que a primeira. Essa técnica se chama flutuação e consiste em fabricar o navio dentro de uma doca seca. Ou seja, um buraco de concreto que fica abaixo do mar. Quando o navio ficar pronto, essa doca é cheia d'água, fazendo assim com que o navio flutue e possa ser retirado de lá. E aí, o que você achou desse vídeo? Já sabia que era assim que os navios são lançados ao mar? Sabe de alguma outra forma que nós não mencionamos? Nos diga nos comentários e assista os nossos outros vídeos. Não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Valeu e até a próxima! Tchau, tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí